O que é tudo certo, pessoal? Então, meu nome é Rogério. Eu tô aqui pra gente fazer aquele esquema, né, cara? Todo grafiteiro, todo o cara que mexe com o spray, sempre quer tirar um tracinho fino. E é a grande dificuldade. Então, assim, pesquisei bastante. Não cheguei à perfeição ainda, mas queria compartilhar com vocês. Peguei umas dicas que o pessoal passava muito desses cap. Que é de branco e vermelho da Colorgin. E esses daqui que servem tanto na montana como na IronLight. O pessoal não falava muito, né? Então, fui fazendo teste, fazendo teste. E consegui, né, o esquema da agulha. Vamos aí. Vamos ver o que a gente consegue agora, né? Então, o que você vai precisar? Sempre que você comprar IronLight, vem os tampinhos, né, com os dois caps. Uma agulha, uma lixa, pra tirar a ponta dela, que fica bem melhor. Então, você vai fazer o que? Você vai lá, tirar a agulha. Cuidado pra não se furar, né? Vamos lá. Lixar a ponta dela até deixar ela retinha. Dá um trabalho, mas é necessário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só uma tirada nas revistas. Beleza, é muito pequeno, não dá pra perceber direito, mas tirei aquela ponta e deixei retinho. O furinho continua aí. Beleza, feito isso, você vai lá com a catucap. O furinho aqui. Dá um certo trabalhinho, mas vale a pena. Aperta com cuidado até você escutar meio que um estralo. Beleza, não deu pra ouvir aí, mas eu ouvi. Feito isso, você vai quebrar aqui. Joia, quebrei. Ficou uma rebabazinha? Alguns ficam, outros não. Esse aqui, no caso, ficou. Você vai lá e faz o mesmo esquema que é pra tirar até ela ficar perfeita. Escapou aqui, mas tudo bem. Beleza, tá aí agora. Prontinho. Esse aqui não ficou perfeito, pra ser sincero. Fazendo pra filmagem, mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica com um que eu já tinha feito antes. Então vamos lá. Vou testar no Iron Lake primeiro. Vou testar no Iron Lake. Quem quiser, pode colocar uma sacola. Um pedaço de plástico aqui já fica melhor. Olha aí, eu vou testar na montana. Tá com compressão ainda, não tirei pressão nenhuma. Então aqui seria o ideal colocar uma sacolinha. Não vou fazer agora, mas seria um bom pra quem quiser tentar. Então tá aí. Eu tenho uma sacola aqui. Vamos lá. Vamos testar aqui. Bem melhor. Já diminuiu a pressão. Isso aí é coisa de ir testando vários esquemas. Se eu fizesse, deu certo. Gostei pra caramba. Assim, pra mim vai ser de grande ajuda. Eu faço muito personagem. Então eu preciso de sempre um tracinho fino pra um contorno. Espero que vocês gostem de ter vim aí e tal. Eu fiz o melhor. Meu primeiro vídeo. Desculpa, eu não tenho feito o melhor. Mas aí é uma dica. Beleza? Já ia receber. E aí é uma dica. Obrigado.